Gente, é o seguinte, tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez eu não vou poder fazer. E aí família, porque eu tô aqui no shopping, ignore a música de fundo, porque tá tocando música que eu até tentei procurar um lugar em silêncio, mas eu não consegui. Gente, é o seguinte, na segunda-feira, no dia 7 de junho, é o aniversário de Tita, ou seja, eu preciso fazer alguma coisa pra ela, mesmo que não seja uma coisa grande. Eu ia tentar fazer uma festa surpresa pra ela, mas como ela não faz nada, só fica dentro de casa, não teria como eu armar uma surpresa, porque vira e mexe ela tá indo lá em casa. E não teria como eu tentar fazer surpresa. Gente, então, pra não passar em branco, eu decidi comprar um presente pra ela, mas eu não faço a mínima ideia do que eu posso comprar. Então eu vim aqui no shopping pra dar uma olhada em alguma coisa, pra ver se eu consigo comprar alguma coisa pra dar ela. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou dar a ela, mas eu tive uma ideia de fazer uma brincadeira com ela, tadinha, nem no aniversário dela ela tem paz. Olha só, eu pensei em comprar uma boneca Barbie, colocar papel de presente e dar a ela, fingindo que esse vai ser o presente dela. Mas nessa hora, ela não sabe que eu tô aqui no shopping gravando esse vídeo, vai ser surpresa tanto pra ela, quanto pra vocês. Vocês vão ver a reação dela quando eu der a Barbie a ela, aí vamos ver. Mas, gente, eu vou comprar a Barbie e vou tentar comprar um presente pra ela. Eu vou tentar achar alguma coisa legal pra dar ela. Eu espero que eu consiga encontrar, porque eu não posso deixar o aniversáriozinho dela passar em branco, tadinha. Ela merece, gente. Um presentinho. Tá bem ali atrás, eu vou ver se tem alguma coisa ali que eu possa comprar pra ela. Eu não sei o que eu vou comprar, mas assim que eu comprar, eu mostro a vocês. Ou seja, eu tô gravando esse vídeo no sábado, no dia 5. A continuação dele vai ser só na segunda-feira, no dia 7 de junho, que vai ser o aniversário dela e vai ser quando eu vou entregar pra ela o presente. Eu espero que ela não taca essa Barbie na minha cara, tadinha. Ela não tem paz nem no aniversáriozinho dela. Eu vou ali na casa e vídeo, ver se tem alguma coisa legal pra me poder dar a ela. Aí eu vou tentar gravar pra vocês. Caso eu não consiga, assim que eu comprar o presente, eu paro em algum lugar e mostro pra vocês o que eu comprei. Gente, é o seguinte, eu já comprei o presente de Tito. Agora eu sentei aqui na praça de alimentação pra me comer um lanche, porque eu não sou bobo nem nada. Depois eu tento mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês o pacote que eu comprei. O que eu comprei. Ou não sei se eu vou deixar vocês curiosos pra saber o que eu comprei. Vou mostrar pra vocês a embalagem, onde tá. Gente, aqui tá o presente dela, ó, nessa sacola. E aqui tá a boneca que eu comprei pra fazer meio que uma trollagem com ela. Gente, eu queria comprar alguma coisa pra ela que ela estivesse precisando e que ela não tivesse. Porque se eu comprasse roupa, eu ia acabar comprando o tamanho errado. Enfim, então eu preferi comprar uma coisa que ela vai utilizar bastante. Vocês só vão descobrir na segunda-feira junto com ela. Vocês só sabem da primeira parte que é uma trollagem. Então na segunda parte, na segunda-feira, que eu vou continuar gravando, vocês vão descobrir. Então é isso. Se vocês quiserem mais spoilers, aguardem os próximos segundos. Já já pra vocês vai passar bem rápido. Pra mim ainda tem um dia, que é domingo. É isso, gente. Eu espero muito que ela goste do presente que eu comprei. Tô comprando de coração. Mas ela vai ter que me dar também no meu aniversário, tá? Porque não foi algo baratinho. Então vocês vão ver na segunda. É isso, gente. Quando meu lanche chegar aqui, eu vou gravar pra vocês e vou deixar vocês com água na boca. Antes de comprar o presente pra ela, eu tinha pensado em fazer pra ela uma festa surpresa. Mas não teria como. Porque toda hora ela fica indo lá em casa. Então ela ia acabar me descobrindo. Então melhor do que eu fazer uma coisa que vai estragar, é melhor eu tentar fazer uma mini trollagem e dar um presente a ela. Que ela merece, tadinha. Gente, ela tá completando 24 anos. Então já quero ver todo mundo aí comentando parabéns pra ela. E comenta a 24 da Flaviane. Ela tá louquinha que ela tá ficando mais velha. Gente, então é isso. Se eu não voltar gravando hoje aqui pra vocês, eu volto talvez no domingo fazendo alguma coisa ou na segunda-feira com ela. Lembrando que ela não tá aparecendo muito aqui no vídeo, porque esse vídeo ela não sabe que eu tô gravando. Vai ser uma surpresa que eu tô gravando pra ela. Então é isso, gente. Na segunda, vocês vão descobrir o que eu comprei pra ela junto com ela. Então é isso, gente. Até daqui a pouco. Ou amanhã, enfim. Tchau. Gente, dessa vez eu não pedi muita coisa. Eu só pedi batata, lanche, batata e refrigerante. Porque eu tô sozinha e Tita não tá aqui. Agora sim, gente. Outro dia eu volto. Gente, voltei. Hoje já é domingo, dia 6 de junho. Amanhã já é o aniversário de Tita. E eu vim aqui pra explicar pra vocês como que vai funcionar. Como que eu vou fazer uma mini trollagem e uma surpresa pra ela. Se vai dar certo, eu não sei. Ó, aqui tá o papel de presente. Bem garota, bem menininha. Bem ela mesma que tá envelhecendo mais rápido. Já vai fazer 24 anos. Já tá coroa. Aqui, ó. Tem a boneca. A boneca que eu vou dar ela. Se liga na cara dessa boneca. Comenta aí o que que ela tá aparecendo. Olha de lado. Feia dessa. Acabaram com a Barbie, tadinha. Isso aqui não é Barbie não. É a réplica da Barbie. Gente, custou 3 reais essa boneca. Eu gasto dinheiro com uma boneca pra fazer um vídeo sério. Que poderia ser uma surpresa normal. Mas nada aqui nesse canal é normal. Então, aqui tá a boneca. O que que eu vou fazer? Eu vou embrulhar essa boneca. Tô gravando essa introdução aqui umas 6 e pouca da manhã. Porque essa hora é ruim dela acordar. Porque quando ela dorme, ela entra em coma. Ela não levanta. Ó, vou botar essa boneca aqui dentro desse pacote. Meu Deus, ela vai me dar uma surra com essa Barbie. E essa Barbie tá de tamanho. Vou até furar minha cara. Gente, ó. Vou botar aqui e vou entregar ela. Vou ter que... Eu podia botar o... Vai ver o saco murchinho. Vai me humilhar. Ó, vou tentar deixar o saco bem gordinho assim, ó. Deixa eu falar pra vocês. Eu não vou falar pra ela que eu tô gravando. Na primeira... Não, nas duas partes. Tanto na entregando o presente sério. O bom, né? Que ela vai gostar, tadinha. E a trollagem. E a mini trollagem. Eu vou deixar o celular escondido e vamos ver a reação dela. Se ela me bater com essa barba, eu não dou o presente a ela. Brincadeira, gente. Mas aí eu vou entregar pra ela. Ela não vai ver que eu tô gravando. Eu vou tentar esconder o celular em um ângulo que fique bom. E vamos ver se ela vai me maltratar por causa da Barbie. Assim que nós vamos descobrir quem ela é de verdade. É isso, gente. Ó, tá aqui o presente. Eu vou procurar se eu tenho burete pra prender. Se eu não tiver, eu vou entregar pra ela sim. Eu acho que é isso, gente. Por hoje eu acho que é só isso. Só vou voltar amanhã com vocês com a reação dela. Gente, como vocês sabem, eu sou muito tímida. Então eu não sou muito de falar. Mas enfim, eu vou tentar falar algumas palavras pra ela. Que veio do fundo do meu coração. Gente, é o seguinte. Eu quero desejar pra ela um feliz aniversário. Vou aproveitar que ela não tá aqui perto de mim. Porque depois eu não vou conseguir falar, gente. Porque pra falar a verdade, eu não gosto nem de abraço. Não sei, gente. O que que acontece comigo. Mas enfim, eu quero desejar pra ela um feliz aniversário. Que ela venha realizar todos os sonhos dela. É isso, gente. Que ela venha crescer muito e muito mais. Que venha fazer anos e mais anos. Mas lembrando, não esqueça do meu aniversário. Que eu vou querer um presente também. É isso, gente. Um beijo, Tita. Te amo. Ai, meu Deus. Falei. Te amo. Um beijo. Você merece, gente. 24 da Flaviane. Eu espero que dê tudo certo. Já comentem aí. Parabéns pra ela. Bota assim, ó. 24 da Flaviane. Bota assim, Flaviane e coroa. É isso, gente. Flaviane e coroa. E vem com a gente. Porque amanhã vamos ver quem ela é de verdade. Amanhã eu volto. Gente, enfim. Chegou o grande dia. Tô muito ansioso. Não sei se eu vou apanhar de Barbie. Mas enfim. Chegou o grande dia de já dar o presente dela. Hoje já é segunda, dia 7 de junho. E é o aniversário dela. Qual será a reação dela após receber o presente? Não sei. Não faço a mínima ideia. Ela já me mandou mensagem que vai vir aqui em casa tomar café. E eu vou esconder o celular igual eu faço das outras vezes. Aqui no pé da escada. Aí vou jogar essa bermuda aqui de papai por cima. Vou deixar só a câmera pra fora. Vocês vão ver a filmagem no ângulo de baixo. Porque se eu for colocar celular pendurado em algum lugar eu fico com medo de cair. Então eu vou fazer o básico mesmo. Pra ela não ver o celular e dar tudo certo. Eu espero que esse vídeo dê certo. Certo vai dar, tadinha. Porque é um vídeo surpresa. Eu não tô tão acostumado a fazer esse tipo de vídeo, gente. Não se ficar meio ruimzinho. Me perdoe. No ano que vem eu já vou estar melhor, mais solto. Vou conseguir gravar melhor pra vocês. Vou posicionar o celular e vou esperar ela vir tomar o café. É isso, gente. Um beijo e depois eu volto quando ela já estiver aqui. Quando ela estiver vindo. Aí eu faço sinal pra vocês falando que ela tá vindo. Enfim, é isso. Um beijo. Ela já vem, gente. Bando em boa sorte. O que? Tá doido? Sou freda! Sou freda! Tá bovada! Você não é doido? Eu fiz o cabelo, hein? Me dá! Já vira sua mão, me dá! Tá alcançando o celular novo? Carregador. Carregador é sacanagem. Nossa, que bonitinho isso aqui. É de coração. Espero muito que você goste. Não é palhaçada, não, né, fraco? Me dá nada! Não é mesmo? Dá pro celular. É bom pra ele, né, doido? Você não acredita. Uma barra, né? Nossa, que boneca feia, cara. Eu falei a intenção, né? Obrigada. Tá com os pés até tortos, ó. Foi, eu entortei. Obrigada, foi de coração Eu sei, pelo menos você me deu alguma coisa E você, obrigada Pra que eu te abençoe Mais uma boneca, porque eu não me deu um boneco Um urso Uma boneca, as perninhas Vou guardar pra minha Futura filha Falar do meu aniversário De 24 anos, seu tio me deu Essa boneca feia 3 reais O que vale a intenção, tadinha Vou guardar até o papel de presente Nossa Carinha Nossa Nossa, que pesado Segura pra minha Cair, tá pesado, pronto É esse teu presente Gente, ela não me bateu com a Barbie Então eu entreguei pra ela o verdadeiro presente Eu sou humilde Que vale a intenção Poderia até ser até uma frosinha murcha Que pra mim ia ser bem-vindo Papai que tá com os braços cruzados, não me deu nada Eu acho que é um micro-ondas Pelo peso Será? Isso aqui é o que? É um micro-ondas Ai meu Deus Tadinha, ganhou um micro-ondas Um micro-ondas Gente, veio fora da caixa porque só tinha esse lá do que eu gostei Nossa, que lindo E só tinha esse de amostra Então eu peguei esse da prateleira É todo digital Meu Deus Obrigada, Flávio Esse só tinha esse lá de amostração Aí eu tive que pegar esse na prateleira Na amostra Amostração A piranha A piranha É bufo Meu Deus Aí só tinha esse na amostra De amostração Flá, na amostra Meu Deus Gente, eu não vou comer mais pizza esquentada no forno Ai meu Deus Ele não me gosta de abraço não Mas obrigada, Flá Gente, que irmão maravilhoso Ah, mês que vem você já pode me dar um celular Vou Vem cá, calma aí Eu não aceito nada No dia do meu aniversário Eu não aceito nenhum presente Menos de mil reais Ei, para aí Mil reais você também está me dando a facada Ai, Flávio Eu estou até com vontade de chorar É, mas chora, gente É assim mesmo, tadinha Eu nunca ganhei um presente Um presente Um presente Esse é o presente, entendeu? O presente Primeiro presente que eu ganho de Flávio, gente Todos aniversários contigo É porque eu era pobre, né? Como Deus honra Agora eu tenho possibilidades para comprar as coisas Ai, meu Deus Espera, olha aqui, bota aqui Está me dando a vontade de chorar Furou o olho para dizer Furou o olho, furou o olho Foi bonitinho Eu não acredito em você, cobra Caraca, nossa Aí está Gente, foi muito bonito Obrigada Foi uma homenagem De nada Só não fica falando obrigado assim Querendo me abraçar Que eu não gosto É obrigado, tá bom Não, sério Amei, amei, amei De coração Espero que o meu venha também Calma, o seu ainda é janeiro Até janeiro A mãe, ó Vai estar bonita Bonita Eu vou fazer até melhor Não que o seu seja ruim Eu amei Sério, de coração Já vou Super bom Comprar alguma coisa Para inaugurar ele Gente, eu não vou falar O valor que foi Porque não importa, né? É isso, gente Esse foi o meu presente Para ela de aniversário Como eu disse para vocês Eu ia fazer uma mini festa Mas não ia dar certo Porque ela só vive Vindo aqui em casa Ela não tem nada Para fazer na casa dela Não, cobra Eu faço tudo cedo Vamos pensar que eu sou Uma vagabunda Que fico o dia todo Nessa sua casa Aí ela ia acabar Me descobrindo Até porque a casa Não é nem um casarão Não tem nem para onde Um fugir do outro Se você dá um passo Você já encontra ela Se der outro Já me encontra Então eu não ia tentar Fazer uma festa Que ia dar errado Eu ia tirar a foto dele Agora ela já fica Assim no estado do WhatsApp Eu odeio Presentinho do irmão Odeio Odeio Que ela faz isso Toda vez Eu tenho que mostrar, gente O irmão maravilhoso Não só porque ele me deu Tá? Não acredito nessa cobra Ele vai ser o padrinho Dos meus filhos Vou nada Vou nada Vou sim Gente, então é isso Gente, então é isso Obrigada, família Se Deus permitir Ano que vem Se tudo isso tiver passado Eu vou fazer uma festa Infelizmente não tem como Fazer festa com tudo Que vem acontecendo Mas é isso Sou muito grata Por Deus Tá me dando a oportunidade De passar mais um aniversário Com saúde E viva E o meu presente É o canal aí Que tá bombando Que é presente melhor Vocês Então é isso Família Que Deus continue Nos abençoando Mais e mais e mais Pra ela poder me dar um presente Então é isso Já comenta muito aí E deixem o like de vocês De presente pra ela Vamos fazer esse vídeo Bombar Parou Ele não gosta de abraço Tchau